O Campeonato Paulista de 2001, os últimos 10 segundos de jogo, gol do Ricardinho, confira. Eu sou o Fernando, eu sou o Corinthians e esse é meu time. Nós vamos recriar o gol do Ricardinho na semifinal do Paulista contra o Santos em 2001. Vai, Corinthians! Bola dominada, sai a marcação em cima dele do André Luiz, ele tenta ali de fundo, faz o corte, vem Corinthians. Marcelinho, o céu da bola, vem o Ricardinho, bateu. Gol! É do Corinthians! Ricardinho é o nome dele! Uma grande jogada do Gil pela esquerda, fez o corte, rolou, o Marcelinho saiu da bola, o Ricardinho com consciência chegou para fazer o gol. A quantidade de cara, perna de pau, que faz esse quadro impressionante. A produção capricha, quanto mais grosso, melhor. Vamos dar uma olhada aqui no grupo do Corinthians, que é o grupo Alco, onde isso é a melhor campanha do campeonato. Lidera com 15 pontos, Botafogo, Ituano e São Bernardo. Vem na sequência, vamos saber então como foi o último treino de preparação para o clássico de hoje, que o Fábio Caribe comandou ontem contra o Santos. Vamos lá! É, não vai ter treino. Ué? Como assim, gente? É, na verdade, não é nem um treino, é repouso. Estão cansados esses meninos. Não está dando 48 horas do jogo de quarta, e pela sequência de jogos é fazer um trabalhinho técnico, uma posse de bola. E esse cansaço só tende a piorar. Na terceira fase da Copa do Brasil, o negócio volta a ser mata-mata. Tem jogo de ida, de volta, no caminho, sempre tem um paulistão. Você não respondeu, como é que você descansa? A cabeça ou não descansa? É, por mais que você venha para campo e corra e vai para a piscina, o sono é fundamental. Alimentação e sono é isso que a gente busca. Trouxemos os jogadores hoje para almoçar aqui, descansar até as 16h30, para a gente treinar às 17h e fazer uma movimentação para que chegue com energia amanhã. Essa é a nossa busca. O amanhã já é hoje, deixa eu te contar uma coisa. Na prática, a teoria do Carilli, para conservar a energia desses jovens, é justamente gastar a energia deles. Olha aí, Ivan, chove no treino do Corinthians e os jogadores continuam treinando. Tudo mentira do Carilli, aquela história de que não ia ter treino. Vem cá, você enganou a gente, hein? Você disse que não ia ter treino, que o treino ia ser levinho e está aqui até agora, debaixo de chuva. Ah, tá, entendi. O pessoal que jogou está de folga. Oi, Cazinho, tudo bem? Está cansadinho? Não? Hoje não. Ah, nem estava cansado? Então tá. Não acabou ainda. Autografa uma, duas, três, quatro. Aí sim você está liberado. Mas o gringo da favela continua indo a raude na disputa com o Jô por uma vaga no ataque do timão. Está em aberto. Quem tiver melhor, isso é bom para o Corinthians. Dois jogadores parecidos que seguram a bola na frente, que são pivô mesmo. Então vai ser questão de momento. Rodriguinho, titular absoluto, está de volta. Se recuperou daquela lesão na coxa e é uma opção. Marloni também se livrou daquela virose braba e está à disposição do técnico. Os dois, eu acho que voltam, hein? Não sei. Quem falou? Já saiu o time que vai jogar amanhã? Ninguém disse. O Jadson, a gente já pode dizer que volta, Carilli? Sabemos que não vamos ter ele nos 90 minutos, mas é bem provável que ele inicie o jogo, sim. Olha só. Corinthians e Santos, hoje seis e meia.